Tudo pronto, todos colocados. É o oitavo e penúltimo de hoje. Cicado o Fax. Guesada na fé. Atenção. Foi dada a partida para o oitavo e penúltimo páreo de hoje. Partida boa. Lá por fora avança Gregoriano Neto sobre o Aido Bueno. O Aido Bueno tem vantagem. Gregoriano Neto corre em segundo. Por fora, Nativo do Cerrado em terceiro. Ostentacion em quarto. Em quinto, Guesada na fé. Em sexto, lá por fora, Tree Wise Man. Em sétimo, Raçador na penúltima colocação, Ultimate Private. E último, bem afastado, Cicado o Fax. Para o ligeiro, tem vantagem. O Aido Bueno, o Gregoriano Neto em segundo. Nativo do Cerrado vai se aproximando em terceiro. Ostentacion balançada em quarto. Em quinto, lá por fora, Tree Wise Man. Em sexto, Guesada na fé. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final a 500 do vencedor. Tem vantagem lá por dentro. Número quatro, O Aido Bueno, meio corpo de vantagem. Gregoriano Neto em segundo. Aqui por fora, Nativo do Cerrado em terceiro. Mais aberto, Tree Wise Man avançando. Lá por dentro, Ostentacion. E mais aberto, Ultimate Private procurando uma passagem. O Raçador pisar os 150 do vencedor. O Aido Bueno é ponteiro. Vai ficando sem passagem. O Raçador avança, Ostentacion. Juntinha a cerca interna. Já tomou a segunda, já dominou. E o Raçador avança por fora. Tenta a primeira. Raçador vai tentando, vai livrando. Uma pequena vantagem. Cruzou a faixa final. A meu ver, pequenina vitória para a Raçador. Pode ser a primeira vitória de Alexandre Duarte. Vamos aguardar o placar.